Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje, meus amigos, falaremos sobre o Corinthians aí, nas novidades do Corinthians, né? Vocês aí que já viram a Thambi falando sobre Yuri Alberto e Cuejar. Mas antes disso, quero pedir pra vocês, se você é novo no canal, não se esquece, deixa seu like, se inscreve e ativa as notificações pra vocês não perderem mais nenhum vídeo. E se você já é inscrito, compartilha o vídeo pra que mais pessoas possam se inscrever neste canal e possamos chegar na marca de 60 mil inscritos. Beleza? Bom, galera, mano, eu vou falar pra vocês que eu já tô irritado com... A partida de ontem do Palmeiras foi tremendamente horrível, cara, horrível, eu já tô com raiva disso já, então relevem algumas coisas aqui e tal. Esse daqui, pra quem não sabe, é um novo cenário, pra quem não tava tendo nada aí, quem não viu o último vídeo, eu falei que tava de mudança, por isso eu não tava tendo os últimos jogos aí, os últimos jogos do Brasileirão e tal. E aí por isso que eu não consegui gravar, por exemplo, o jogo do Palmeiras, que acabou perdendo, o jogo do São Paulo, que venceu aí terça-feira, venceu no Brasileirão também, o jogo do Corinthians, que enfim, perdeu pro Atlético Mineiro também, e eu não consegui trazer nenhum desses jogos. Então, alguns ficam me cobrando, falando que eu não gravo os vídeos e tal, mas infelizmente, cara, algumas coisas acontecem e não dá pra gravar todos os jogos. Agora em diante, meus amigos, podem ter certeza, conta comigo aí que não tem muitos vídeos aqui no canal, então, ó, se inscreve porque é muito importante. Muitas pessoas estão inscritas também e estão falando que não estão recebendo os vídeos. Então, cara, faz o seguinte, assiste os vídeos que eu tenho aqui no canal, porque o YouTube começa a recomendar novamente pra você. Se você é inscrito, já tem um sininho, continua assistindo mais vídeos aqui pra que o YouTube continue recomendando, porque senão o YouTube para de recomendar mesmo, principalmente se você fica um tempinho sem assistir os vídeos aqui do canal. Beleza? Essa é a minha recomendação pra que vocês recebam os vídeos de novo do YouTube. Agora vamos falar sobre as notícias, né, cara? Terça-feira sai uma notícia que o Corinthians entrou em acordo com o Cuejar. Vocês lembram do Cuejar? Um dos melhores volantes do Brasileirão, né, de 2019. Jogou muito pelo Flamengo, veio, se eu não me engano, do América de Cali ou algum time da Colômbia, que eu não lembro o nome especificamente, mas eu lembro que era da Colômbia e, se eu não me engano, era América de Cali. Jogou muito bem pelo Flamengo em 2019, foi muito valorizado, foi lá pra fora. Enfim, não deu tão certo como jogou aqui no Flamengo e agora tá sendo negociado aí com o Corinthians há um bom tempo, né? Muito tempo já que vem essa novela aí do Cuejar no Flamengo, o Cuejar no Corinthians, o Cuejar no Corinthians. Enfim, parece que dessa vez vai pra frente aí e vamos ver aqui a matéria do GE pra vocês acompanharem comigo, ó. Vem comigo aqui no computador, ó. Se liga aí, Corinthians entra em acordo com o Cuejar e aguarda a resposta do Al Sabab. Timão enviou proposta para o time saudita para comprar os direitos econômicos do colombiano. O Corinthians chegou a um acordo salarial e de luvas para contratar o volante colombiano Gustavo Cuejar de 31 anos para um contrato de três temporadas com opção de mais um ano a partir de metas pré-estabelecidas. Cara, são quatro anos praticamente aí com o Cuejar no Corinthians, ele já tem 31, então basicamente seria o último longo contrato do Cuejar na carreira. Agora, o avanço da negociação depende do Al Sabab, da Arábia Saudita. A proposta enviada pelo Corinthians ao time saudita é de 4 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais, parcelados em três vezes. A direção alvinegra não descarta o pagamento à vista e aguarda uma resposta nos próximos dias. Gustavo Cuejar trocou de time na Arábia Saudita no meio do ano passado, quando deixou o Al Hilal para assinar até o fim de 2026 com o Al Sabab, que pagou cerca de 5 milhões de dólares, 24 milhões de reais, para contratar o colombiano. E aqui vocês veem o Cuejar jogando pelo Al Sabab, lá dos Emirados Árabes. Clube que, cara, ninguém faz a menor ideia de quem é no mundo. Se você perguntar aqui no Brasil, vão saber quem é o Al Hilal e talvez o outro time lá da Arábia que tem o Benzema. De resto, cara, é muito difícil alguém saber. E também o time do Cristiano Ronaldo, né, mano? E também eu nem lembro mais o nome. Cristiano faz sempre que não joga por lá, então ninguém mais nem lembra o nome. Mas, enfim, o Cuejar é muito bom volante, cara. Muito bom volante. Tanto que muitos times aqui do Brasil tentaram repatriar o Cuejar, né? Palmeiras, São Paulo, Flamengo tentou trazer de volta. O Corinthians está tentando há muitos anos já tentar o Cuejar de volta. E é um jogador que chegaria para ser titular no Corinthians. Vocês podem ter certeza disso, que ele seria titular no Corinthians. E onde que ele joga? Ele joga na função do Alex Santana, que é segundo volante. Ele é um jogador que é muito marcador e também sai para jogar muito bem. Tem muita mais qualidade que o Alex Santana, inclusive. Porém, assim, o Alex Santana encaixou muito bem no Corinthians. Então, assim, o torcedor vai ficar meio dividido. Quem é que vai jogar e tal? Mas eu acho que pelo nome o Cuejar já chega jogando com a camisa do Corinthians. Aqui também tem o resto da matéria, que é Atentiva de contratar o Cuejar, terceira do Corinthians em um espaço de apenas um ano. A primeira investida foi de maio de 2023, quando o jogador optou por seguir na Arábia Saudita e trocar de clube. No início do ano, Timão soldou novamente a situação do jogador, mas não chegou a apresentar uma proposta formal. A situação mudou desde a chegada de Emiliano e Ramon Dias, que tentaram a contratação dele na passagem pelo Vasco. A dupla tem conversado diretamente com o jogador, que não possui mais empresário e negocia pessoalmente os seus contratos. O Cuejar gostou do projeto oferecido pelo Corinthians, acertou as bases contratuais e liberou o clube paulista para negociar com o Al-Sabab. Então, praticamente está contratado aí pelo Cuejar, né? Agora falta só o clube saber da proposta do Corinthians se vão aceitar ou não. Já fiquei sabendo que se caso eles vão aceitar essa proposta parcelada, o Corinthians vai tentar apagar tudo à vista já para liberar o Cuejar de uma vez. Então, é um negócio que está muito perto do fim. Se vocês quiserem, comenta aqui, se vocês querem saber a notícia de como que joga o Cuejar, se vocês querem que eu faça aqueles vídeos lá que vocês gostam bastante de como que joga, para mostrar para vocês as qualidades, os defeitos, onde ele é melhor e tal. Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião, porque aí eu trago um vídeo falando sobre o Cuejar especificamente, beleza? Então, comenta aí se você quer um vídeo desse. E ontem, cara, o Corinthians empatou em 0x0 com o Grêmio, onde, meu, o Corinthians fez um gol em uma parada das luzes lá com o Giovani, e quase que dá um treco aí nos gremiças, né? Porque o Corinthians conseguiu jogar melhor com um a menos do que com o time igual nos jogadores ali em campo. Porém, teve uma notícia ali que não foi tão boa para o corintiano, né? Um cara que vem sofrendo com amores e uma raiva dos corintianos, que é o Yuri, né, mano? O Yuri aí que vai passar, e na verdade já passou por cirurgia hoje, e ontem ele saiu, né, com dores estomacais e estava muito mal no jogo. O Ramon Dias optou por tirar ele, explicou um pouco na coletiva, e agora vocês vão ver o que aconteceu com o Yuri realmente, olha só. O Yuri Alberto vai passar por cirurgia para a retirada da vesícula e vira desfalque no Corinthians. O poder será submetido a procedimento nesta quinta-feira. Ele teve mal de estar antes do jogo contra o Grêmio e teve de ser substituído no intervalo. O atacante Yuri Alberto do Corinthians vai passar por cirurgia nesta quinta-feira, em São Paulo, para a retirada da vesícula. Ele realizou o exame nesta sexta-feira, que apontou a existência de pedras no órgão. Por conta do procedimento, o Yuri Alberto deve esfalcar o Corinthians diante do Juventude neste domingo na Neoquímica Arena, e também deve perder o duelo de volta contra o Grêmio, na próxima quarta-feira, valendo vagas nas quartas de finais da Copa do Brasil. Essa cirurgia é considerada simples, tem duração de menos de uma hora, e o paciente recebe volta no mesmo dia. Porém, ele deve permanecer em repouso por até dois dias. Olha aqui a foto do Yuri, aqui aguardando, eu acho, para fazer o procedimento, ou já tinha feito, não sei. Mas, ele sofreu um mal-estar antes, o Ramon até falou na entrevista que ele vomitou três vezes antes do jogo, mas, mesmo assim, o Ramon ainda perguntou para ele se ele estava preparado para jogar, se ele queria jogar. O Yuri foi e falou, não, tem que dar a cara para jogar, vamos para a batalha, não sei o que. Aqui, ó. O Yuri tem um problema de estômago, vomitou antes do jogo, ele fez um esforço enorme. Antes do jogo, ele estava vomitando, vomitou três vezes. A gente perguntou, você está bem? Ele e ele. Eu vou botar a cara, vou lá dentro. Então, foi pelo próprio Yuri que foi decidida a partida dele, de ele entrar ou não para o jogo. E aí, ele passou mal, teve que fazer essa cirurgia aí de emergência, para melhorar, porque, cara, estômago é uma coisa séria, muito grave, que tem que tomar muito cuidado, né, mano? Porque você vê aí que o Yuri vomitou três vezes no jogo e, mesmo assim, foi para o jogo. Então, às vezes, o jogador tenta dar o máximo de si ali, mas, às vezes, não é tão necessário, né? Porque, por mais que ele tentou dar o máximo dele ali, não foi suficiente, ele acabou jogando mal. O Giovani, que entrou, entrou muito bem, fez o gol, ia ser o gol da vitória aí, mas, não foi, mas, mesmo assim, ele jogou bem. Então, às vezes, é melhor você dar vaga para alguém que está melhor ali, de saúde e tal, do que você acabar querendo ajudar e, às vezes, acabar atrapalhando, né, nessa tentativa de ajuda. Então, é isso, cara. O que vocês acham aí dessa cirurgia do Yuri? Muita gente aí que critica o Yuri vai sentir falta dele porque é um jogador, na minha opinião, eu gosto muito do Yuri, acho um bom jogador e não acho esse bagre todo que todo mundo fala que criticam tanto ele. Às vezes, na má fase, atrapalha, mas, se vocês pegarem os números do Yuri nesse ano aí, vão ver que ele está muito bem com 16 gols aí e, ó, ele tem 7 gols a mais que o Romero, né, que é o vice-artilheiro da temporada. Então, às vezes, vocês criticam tanto aí quando perdem, acho que dão um valor a mais para um jogador que nem o Yuri. Comenta aí o que você acha. Estou ficando por aqui, mas parece que eu curti o vídeo, hein, meus amigos? Tamo junto, é nóis. E fui!